Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo voltaram aos treinos depois de um período de folga aí nessa primeira fase da Copa América e o Flamengo já com reforço de peso. Vamos lá, Mengão! Vamos lá, Mengão! Eu quero o Rafinha, supercampeão. Já tem musiquinha pra ele, mas Rafinha prefere não entrar nessa dança, não. E já treina com os companheiros de Flamengo desde ontem. Até o próximo jogo, dia 10 de julho, contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, serão 15 dias de treino pra Rafinha. O torcedor, claro, adoraria ver logo o lateral em ação. Não tem tempo ainda, precisa de mais alguns dias pra mim ficar bem fisicamente. Dia a dia a gente vai vendo isso aí e fica à disposição do treinador. Em pouco tempo por aqui, Rafinha já vai sentindo o clima, adorou e ficou surpreso com a recepção no aeroporto. Com as senhoras ali perto daquele empurrimento e querendo dar uma palavra de incentivo, tentando passar o carinho. Depois de 14 anos na Europa, ele está de volta. Traz no currículo um título continental e um mundial pelo bairro de Munique. Conquistas que o Flamengo já teve há 38 anos. Desde então, o bicampeonato é cada vez mais uma obsessão no novo time de Rafinha. Tchau. Tchau. Tchau.